Ok, pessoal, sejam bem-vindos para mais uma aula do curso de Matemática Financeira com HP2C. Aqui é o professor Júlio, vocês estão diante aí dos meus dois telefones e também do meu endereço do site, ok? O que é que nós vamos estar trabalhando hoje no curso de hoje, tá, pessoal? Veja só, trabalhando com potência e raiz, perfeito? Gente, calcule as seguintes expressões, você tem 1 mais 0,025 vezes 3, isso tudo está dentro de um parênteses e vai ser elevado a 4. E você tem 0,185 dividido por 12 somado com 1 elevado a 8, tá bem? Então, vamos ver como é que nós resolvemos a primeira. Primeira, você vai fazer 0,025eta 3 vezes 1 mais 4y na x. Você vai ter 1,335469. Resultado da expressão. Esse é o resultado da expressão. Vamos fazer na HP? Olha só, eu vou limpar o registro, 0,025eta 3 vezes 1 mais 4y na x, perfeito? Se você tiver dúvida, quem coloca primeiro, é só você fazer com o número que você conhece, porque aí você começa a entender o mecanismo. Quer ver uma coisa? 3³. 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Então, você vai fazer 3, enter, 3 aqui. Aí você diz, é, professor, mas os 3 são iguais, tanto a base como o expoente. Perfeito. Então, vamos fazer diferente? 5², 5, enter, 2 aqui. Perfeito? Ou, 3⁴, 3⁴ da 81. Quer ver uma coisa? 3, enter, 4, y na x, 81. Combinado? Bom, vamos agora para essa expressão. Como fazer? Veja só. 0,185, enter, 12, divide, 1 mais, 8y na x. Vamos chamar a HP? Limpei o registro. 0,185, enter, 12, divido, somo com 1. 8, y na x. 1,13, 0,197. Perfeito? Bom, agora vamos ver como é que se comporta quando eu estiver calculando raiz. Olha só. Você tem isso aqui, raiz sexta de 1 mais 0,25 elevado a 4. Antes de iniciarmos, deixa eu mostrar uma coisa aqui na HP, pessoal. Olha só. Você não tem aqui raiz de um índice diferente de 2. Aqui, na função azul, você tem raiz quadrada. Mas você não tem raiz sexta, raiz n, não. Pois bem, veja só o que é que nós vamos fazer. Isso aqui pode ser representado como uma potência. Observe. 1 mais 0,25 elevado a um certo expoente. Mas quem vai ser o expoente? O numerador vai ser o expoente daqui de dentro. E o denominador vai ser o índice. Vamos ver como é que faz na HP. 0,025 enter. Somei com 1. Achei o que está aqui dentro do parênteses. Aí eu faço 4 enter, 6 divido. Estou fazendo esse expoente aqui. Do jeito que dá aqui, aí eu faço y na x. Vamos fazer? Ó. Veja só. 0,025 enter. Somo com 1. 4 enter. 6 divide. Esse número aqui, eu vou direto aqui. 0,016598. Beleza, gente? Aí, olhe só. Existem outras maneiras de fazer. Por exemplo. Se eu fizer 0,025 enter. 1 mais. Resolvi o que está aqui dentro do parênteses. Vou elevar 4. 4. Elevei. Eu estou calculando exatamente a raiz sexta desse número. Então, o que é que você vai fazer? Você vai fazer 6, 1 sobre x, y na x. Deu o mesmo valor. Perfeito? Bom, vamos praticar. E agora? Raiz cúbica de menos 8. Aqui, HP tem uma particularidade. Veja só. Raiz cúbica de menos 8. Você vai limpar o registro. 8, CHS, enter. Opa! Negócio legal aqui, ó. Então, você consegue colocar um número negativo com o CHS. Mais uma novidade. Na hora que você faz 8, CHS, enter. 3, 1 sobre x. Faltou y na x. Vamos resolver isso agorinha. Do jeito que está aqui, eu vou resolver isso agorinha. Olha só, pessoal. Do jeito que está aqui, y na x. Tá bem? Então, y na x. Isso vai dar erro zero, restado da expressão. Aí, erro zero, estranho, né? Mas se você pegar uma calculadora normal, uma científica, raiz cúbica de menos 8 é menos 2. Quer ver uma coisa? Menos 2 vezes menos 2 dá mais 4. Mais 4 vezes menos 2 dá menos 8. Mais com menos dá menos. Pois bem, e por que está dando erro na HP 12C? Por que deu erro? Porque é o seguinte, gente. Veja só. Possivelmente, do ponto de vista financeiro, jamais você vai calcular uma raiz de um número negativo. Por isso que ele força esse erro aí. Tá bem? Não é que a conta não existe, tá, gente? Então, veja só. Você não consegue, não existe, raiz de um número negativo quando o índice é par. Agora, se o índice for ímpar, aí sim, existe. Tá aqui. 8 menos 8. Tá certo? Então, raiz cúbica de menos 8 é o menos 2. Combinado, gente? Vamos fazer na HP? Pra ver como funciona isso. Olha só. Limpo o registro. 8CHS, enter. 8CHS, enter. 3, ó. 1 sobre x, y na x. da erro 0. Tá? Nós vamos ver nos capítulos de erro que o erro 0 está relacionado a esse tipo de cálculo aqui. Tá bom, gente? Pessoal, o professor Júlio agradece por mais uma aula. Muito obrigado pela aula de hoje. Ok? Nos veremos na próxima aula. Sinta-se à vontade de... Faça os seus exercícios do curso. Tenha uma lista de exercícios. Mande exercícios para que eu possa resolver e explicar a vocês melhor. Tá bem, gente? Suas dúvidas, suas colocações. Sinta-se à vontade de nos escrever. Combinado? O professor Júlio agradece. Desejo a todos um excelente dia. E fique com Deus. Pessoal, até mais. Tchau.